Miau, 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 fali... E aí pessoal, tranquilidade, beleza? Temos aqui agora um jogo demonstrado, é o Tomb Raider. Eu gosto de... eu curto chamar de Tomb Raider, mas... Tomb Raider, tá bom. Eu não vou continuar o novo jogo, senão vocês não vão entender nada do que tá acontecendo lá. Eu vou colocar o New Game, Novo Dragon. Vou botar aqui ó, sessão vazia aqui, dificuldade normal. Esse jogo aqui, pra quem não conhece ele pessoal, é um jogo que veio lá de trás, desde o Playstation 1, ao Sega Saturn, e o PC. Eu coloquei em espanhol, que eu me amarro, me amarro mulher falando em espanhol. E coloquei a legenda em PT-BR, BR Brasil. Legendas em português do Brasil, entendeu? Vamos ver a Lara aí, linda, linda, linda. Aconteceu um incidente aí no barco. Quando vemos a nossa vida em um segundo, Encontramos algo. Algo que nos dá forças para continuar. Muito bacana, essa cena aí, mas essa cena aí não é gerada em tempo real não, isso é um vídeo passando. Ó, nossa, vem, vem, pega. Caraca, esse o cara, um pouquinho, não adiantou nada, né? Essa cena é de mar, mano. Acho que eu vou dar um replay. É isso aí, mano, agora. Esse jogo aqui é no estilo Indiana Jones, entendeu? Você tem que explorar regiões, achar artefatos perdidos, tesouros, muito bacana. Esse jogo aqui foi lançado para PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC. A Lara tá uma gata, meu irmão, olha só. Nossa! Eu tinha esquecido dessa parte, né? Esse soco na cara aí, apagou a menina. Aí a gente já acorda já... De cabeça pra baixo. Uma produção de... Aí um monte de corpos aí, um lugar meio sombrio. Pô, visualmente assim, falando graficamente... Antigamente era Eidos. A qualidade visual é espantosa, cara. Os detalhes são muito bem definidos, entendeu? Muito bonito a construção do cenário. A textura da personagem também tá muito... Muito bem definida. Graficamente tá quase perfeito, né? Lembrando que eu estou jogando a versão... Ajuda-me! Ajuda-me! Vou balançar aqui, ó. Aí, ó. Vou pegar fogo aquele monte de... Deve ser uns dois caras juntos ali, né? Nossa, derrubou as velas. Nossa, mano. Não posso morrer assim. Ah, balança. Não posso morrer assim. Vai doer um pouco, vai doer muito, mano. Nossa. Começou a pegar fogo ali, ó. Começou a pegar fogo ali. Nossa. Ai! Aquele pincezinho. Quem tá afim de colocar um pince? Olha lá, ó. A dor aqui, ó. Ah, aperta a X. X, no caso, seria quadrado se fosse no Prestige. Nossa. É. Tem. Vamos lá, fazer a exploração agora da caverna agora. Nossa, mano. Ela tropeçou um monte de osso. Vamos embora. Não, 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 não. Nossa, olha o amigo dela lá, ó. Dentro de uma caverna. Que é este lugar? Que é este lugar? Que lugar seria esse? Que te ha passado? Que te aconteceu? Nossa, pegaram a mulher aqui. Esticaram a mulher numa cena de cama na juventude, ó. Aqui, ó. Uma tocha. Uma tocha. Ah, que ruido. Uma tocha. Catar essa tochinha aqui, bonitinha. Os caras parece que catam as coisas do barco que traz pra cá, né, maluco? Esquisito. Botar fogo nesse entulho. Nossa. Pega fogo instantaneamente, mano. Caraca. Nem se você botar gasolina vai conseguir pegar fogo assim tão rápido, mano. Opa. Não, deve ter me ouvido. Ih, deve ter me ouvido, mano. Passa, passa, passa. Nossa, Lara. Que que é isso? Merda. Merda. Voltar a acender a tocha. Beleza. Que merda é essa? Hum. Entendi. Sumi aqui. Nossa, a mulher faz uma bagunça, mano. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Vai. Vai explodir aqui. Valeu. Olha como é que ela tá cortada, mano. É toda ensanguentada. Fizeram um tratamento nela. Doutor Pitangui caprichou, mano. Ó. Poligonal. Lindos. Vamos lá. Suidinho aqui agora, de leve. Nossa. Ah, saída. Eu, sinceramente. Nossa. Solta, desgraçado. Toma, miserável. Nossa. Sai saindo, mano. Volta. Vou voltar sim. Tchau. Quer ajudar? Eu sei. Nossa, mano. Olha. Olha o fogo pegando no teto. Que bacana, né, mano. Calma aí. Não dá nem pra girar a câmera, né. Que brincadeira. Pô, graficamente, tá fantástico esse jogo aqui, cara. Olha aí. Vai ter uma lavada nela já, né. Nossa, ela vai apagar de novo. Olha bem. Vamos examinar daqui na situação. Aí. Vou acender aqui. Que classe de dispositivo é esse aí? Ah, no dispositivo ali, ó. Ah, tá. Nossa, tá caindo tudo. Que coisa pra fazer, eu não lembro o que é que era pra fazer, velho. Deixa eu tirar. Isso. Nossa. Foda, hein, mané. Ah, agora sim. Eu liberei aquela parte lá agora, ó. Sobe. Esse jogo aqui é mais exploração, entendeu? Vai ter cenas de ação também, cenas de combate. Você vai ter que se virar com os inimigos. Bora, pô. Foi da parada aqui, mano. Ah, minha mão. Vamos aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora vai, né? Acho que era isso que tava atrapalhando. Nossa. Ah, agora entendi. Olha que eu tinha feito isso antes e não lembrava, hein. Agora vai. Aí, ó. Agora sim, ó. Tengo que sair daqui. Tengo que sair daqui. Aí, dizendo, se eu tenho experiência agora, que eu levei, né? Nossa, velho. Corre. Nossa. Uou. Nossa, mano. Tem que esquivar desses... Que isso? Sai, merda. Ui. Vai, 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 vai. Vai. Aí. Boa. Vai. Passa, 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 passa. Solta dele, garçalho. Solta dele, garçalho. Nossa, errei o botão, mano. Nossa, que morte horrível, né, maluco? Pelo amor de Deus. Vamos de novo, então. Carregando a partida. Vamos lá, de novo. Agora vai, agora vai, agora vai. Porra, mano. Esse botão deve estar meio duro, que eu apertei antes de aparecer ali, mano. Faz parte, faz parte. Vamos lá, vamos lá. Solta, nojento. Toma na cara, bucha. Nossa, isso doeu, hein. Nossa, meu irmão. Corre, 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 corre. Corre. Pula. Pula. Vai, 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 vai. Apertar bem rápido. Nossa. Passou batido. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Pô, imagina tu subir nessa rampinha, escorregando pra caraca. Caraca, isso que é sofrimento, mano. Nossa, mano. Isso deu um toque de realidade ao jogo. Porque os jogos antigos, você pulava e não se cortava, não se machucava, entendeu? Nesse novo jogo, é diferente. Você se corta, entendeu? As cicatrizes ficam na pele, os cortes. Aí você vai se recuperando aos poucos, entendeu? Mas é muito bacana, porque você acaba vendo a evolução do jogo, né, cara. Olha como o jogo evoluiu aos tempos, né. Tá aí, ó. Tomb Raider. Trezentão de experiência. Aí o jogo tá com gráfico fantástico, pessoal. Vale a pena. Pô. Isso aqui é um jogo que eu recomendo pela exploração. É um Diana Jones moderno, né. E o gráfico tá muito bem trabalhado, cara. Cada aspecto do cenário, cada folhagem. Mesmo no Xbox 360 e PS3, vale muito a pena jogar, cara. Um bote salvavidas. Mas onde está? Um bote salvavidas. Vamos lá, então. Tá muito bonita a vegetação, pessoal. Muito bonito mesmo. Nossa. Eu não iria por aí, não, velho. Apesar que tem um assassino ali atrás, né. Oh, oh. Devagar, devagar. Oh. Devagar. Ui, caraca. Devagar. Oh, opa. Pronto, passei agora. A cada novo obstáculo, tu vai sentindo que as dificuldades vão ficando pra trás. Mas de qualquer forma, vai em novas dificuldades, né. Vai, hein. Boa. Esse jogo aqui me lembra aquele jogo do PS2, o... Shadows of Colossus. Muito bacana esse jogo também. Nossa, mano. Um avião antigo cair dali, ó. Subir aqui, então. Como posso fazer isso? Nossa, mané. Nossa. Sobe, mulher. Muito bem bolada essas cenas, cara. Vai. Nossa. Vai, 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 vai. Vai, pula. Pronto. Nossa, sai. Quase. Ae, pessoal. Ó, o cantinho, ó. Imagine você aqui nesse penhasco aqui. Imagina. Como seria. Aí, ó. Pronto. Pulo duplo. A mochila de Sam. Opa. Sam! Deve ter passado por aqui. Achou o equipamento dos amigos dela. Filmadora. Alguém me ouve. Alguém me ajuda. Ajuda-me. Bacana. Aqui, vê se eu acho que se encontra alguma coisa aqui. Siga o rastro do sobrevivente. Oh, oh. Quase que eu escorreguei. Ai, caramba. Nossa. Que isso, velho. Quase que eu escorreguei nada. Eu escorreguei. Maluco, meu irmão. Isso aqui é mostrando o jogo, pessoal. Se vocês quiserem, eu faço um detonado, entendeu? Do jogo. Que bacana, ó. Os detalhes do cenário, velho. Fala sério. Nessa geração do Xbox 360, você achar esse tipo de detalhe num jogo, porra, é de cair o queixo. E a Lara também é de cair o queixo também, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Tem gente que não curte jogar um Tomb Raider. Eu adoro jogar um Tomb Raider. Hum... Water. É isso aqui, ó. Ai, ai. Vai acender essa fogueirinha aí, né, velho. Caixa de fósforo. Cadê? Vamos graveta com o baralho, né? Pessoal, geralmente é essa situação que vocês estão vendo aí, ó. Sobreviver, entendeu? A gente tem que caçar também pra... Pra ter novos itens, entendeu? Logo à frente ali eu vou pegar um... Nossa, tem um. Se errar, dá ruim, mano. Pode errar não, mano. Se errar, dá ruim. Vai, 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 vai. Deixa apagar, não. Deixa apagar, não. Isso. Nossa, gasolina pura, hein? Tá, beleza. Isso aí, bonito, ó. Não vou pular a cena, não. Vou deixar essa parte aí bacana pra vocês... Verem como é bom o gráfico. Que gráfico, hein, maluco? Que isso, hein? Gráfico desse aí, hein? Incontestável, né, cara? A Lara, ela tá linda nesse gráfico aí. Que gráfico, que textura, hein? Agora vai ver a câmera agora. Nessa cena eu vou... Eu vou pular. Vou pular essas cenas aqui. Pronto, agora eu vou lá na frente pegar o arco. Amanheceu, parou de chover. Diabelo, novas aventuras. Vamos que vamos. Não pode parar, né? Olha como ela tá bem, ó. Durante... Nossa, imagina. Olha que lindo, cara. Olha o gráfico, olha os pássaros. Olha o viado, olha o viado. Quem falou que não tem viado no Tomb Raider? Tem um monte de viado aí, mano. Tem viado em tudo que é... Olha lá, ó. Aquele corpo lá tem um arco, ó. Ah, ela viu o arco, vou ter que usar. Então, pessoal, o jogo vai ficando por aqui. Bota no comentário o que vocês acharam desse jogo. Vocês vão querer o detonado dele. Se vocês quiserem que eu detone esse jogo, eu vou detonar ele. Entendeu? Vai, segura. Então bota no comentário o que vocês acharam do jogo. Entendeu? Opa. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou ter que esperar agora, maluco. Foi. Nossa. Toda hora tem que cair, se machucar, né? Então valeu, pessoal. Se inscreve no canal e acompanha nossos vídeos. Dá o joinha no vídeo aí. Tamo junto e misturado. Falou. Só lembra o treinamento de rol.